Bom, senadora Simone, hoje na audiência com os ministros da agricultura, ministros da indústria, ficou claro que é uma questão pontual que até agora, bom, as investigações não chegaram ao Estado. Existe essa possibilidade de nosso Estado ser afetado nas investigações, porque já está sendo afetado na economia, né? Nossa carne já não está sendo exportada. É importante lembrar, vamos lembrar e pontuar, nós estamos falando de 0,5% do setor, que fosse 1%, que haja um ou outro caso isolado, seja na carne suína, do frango ou em qualquer lugar do país. O que nós não podemos esquecer é que numa cadeia produtiva tão complexa quanto é a questão da carne, onde nós temos muitos concorrentes internacionais que estão querendo ver o circo pegar fogo aqui para poder vender os seus produtos para a Ásia, para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, nós não podemos ser nós mesmos aqueles a nos autoflagelar. Eu não estou minimizando a gravidade do problema, mas eu estou querendo justamente colocar o problema como ele é. A carne brasileira é uma das melhores carnes, se não for a melhor carne do mundo, seja de frango, seja de porco, seja carne bovina. Fatos isolados aconteceram e vão continuar acontecendo em todos os setores. Quantas vezes nós, como donas de casa, não abrimos o saco de feijão ou do arroz cheio de inseto, de bichinho, que a gente vê? Por quê? Porque, infelizmente, foi mal manipulado alguma coisa nesse sentido. Tem que devolver no supermercado, tem que reclamar, propon, tem que denunciar. Agora, a corrupção em determinados setores puna-se do servidor público ao funcionário do estabelecimento, passando por ministro e pelo dono do frigorífico, do abatedouro, do estabelecimento comercial, do supermercado. Fraude econômica envolvendo alimentos é gravíssima e tem que ser punido até com cadeia. Agora, esse foi um fato isolado, o que esteja acontecendo em 5, 10, em 20 estados, um único caso que corresponde a 0,5% ou 1% do setor, não pode ser tratado como foi tratado, de uma forma generalizada. Então, aqui o que nós estamos agora tentando fazer, nós estamos tentando cobrir o prejuízo. Voltar a dizer, Polícia Federal, faça o seu papel, cumpra o que tem que cumprir, quietinha, resolve, põe na cadeia. Mas agora nós estamos tentando desconstruir uma imagem que não é verdadeira, de que a nossa carne não é boa. Se não fosse boa, você, como dona de casa, como mesmo como chefe de família que compra a carne, você não ia sentir o cheiro, você não ia sentir o gosto, nós não estaríamos todos doentes. Se é tão grave assim, por que a Polícia Federal deixou a gente comer carne estragada durante dois anos e não denunciou? O que não é por aí, o que não é isso? Há um envolvimento de político, apura-se, põe na cadeia, processe, condene. Mas nós não podemos, em rede nacional, levantar um problema maior do que ele realmente é. O que eu tenho recebido de pessoas perguntando, afinal, é para comer ou não é para comer carne? É muito grande. Nós não estamos preocupados só com a exportação, nós estamos preocupados também com o bem-estar das pessoas. Remédio, nós temos também casos de remédios vencidos, manipulados, remédios falsificados. Isso existe e nós temos que combater. O que eu quero, para resumir e fechar, é dizer o seguinte. Fez-se uma tempestade num copo d'água que não estava transportando. O copo d'água tinha água suja, mas ela não era uma água suja que contaminava todo o setor, muito pelo contrário. Como agora recuperar essa credibilidade? Eu tenho a impressão, assim, eu não discuto o trabalho da Polícia Federal. Até porque eu apoio a Operação Lava Jato, eu apoio o trabalho da Polícia Federal. Eu só acho que nesse caso, houve sim um exagero e uma precipitação. Tanto é que eles levaram dois anos para chegar até agora. Por mais que os documentos possam provar mais coisas, eu acredito que tenha mais coisas, mas que seja 1,5% do setor. Dos 21 frigoríficos, parece que só 3 tinham alguma irregularidade e não era nem na carne bovina. Uma era na salsicha, outra era no porco e era em relação a alguma coisa de validade. Enfim, eu não sei como nós vamos recuperar a pequeno prazo, só a médio prazo. O que nós podemos esquecer, no caso de Mato Grosso do Sul, da febre afetosa. Quando pela fronteira do Paraguai, uma fazenda, uma fazenda, uma. No universo de quantas mil fazendas nós temos em Mato Grosso do Sul. Foi constatada a afetosa, o mercado europeu fechou as portas para Mato Grosso do Sul. Foram sete anos de arroba baixa, pequeno pecuarista falindo, tendo que vender o pouco que tinha. Foi um horror em matéria de... repercutiu no comércio. O comércio parou de vender porque nós vivemos do agronegócio. É nesse sentido que nos preocupa sim. Nós não temos como falar pelo mercado europeu. Nós temos aqui no Senado que trabalhar, falando da importância do agronegócio, mostrando que nós somos um dos maiores players mundiais nesse setor, que a nossa carne é segura, que é uma das carnes, uma das melhores carnes do mundo. E que o estrangeiro, quando compra a China, o Japão, os Estados Unidos, a comunidade comum europeia, quando compra a carne brasileira, ela só compra de frigoríficos que ela fiscaliza, ela coloca fiscais dela dentro do frigorífico. Será que ela ficaria dois anos comprando carne errada, estregada, adulterada, ouvindo seus fiscais, seus fiscais todos estavam errados e não estavam vendo o que estava acontecendo? E Senador, com relação ao impacto em outras cadeias, como da soja, do milho, que produzem ração e o nosso Estado, bom, isso vai afetar toda a cadeia. Nós vamos ter uma super safra esse ano. Nós estamos falando, provavelmente, em 40 milhões a mais de tonelada de alimentos no prato do povo brasileiro e do mundo, porque nós somos grandes exportadores de grãos, de commodities. Nós não podemos esquecer que, por exemplo, o milho safrinha, que é a segunda colheita do milho plantado, que é o milho mais fraco, ele vai para a ração. Se não tem, o mercado asiático, que é o maior comprador de frangos do Brasil, nós somos o maior exportador de frangos do mundo. Se ele fecha a sua fronteira e não compra o frango, o produtor não vai produzir esse frango. A não produzir esse frango, ele não vai comprar o grão, que virou ração, que vai alimentar. O que nós vamos fazer, por exemplo, o milho safrinha, se não for urgentemente resolvida essa questão aviária, esse milho safrinha vai quase todo para o lixo. Agora, então, o mercado, um colapso. Agora nós temos esses 30 dias. Eu acho que o mercado suporta 30 dias de embargo, é suportável. Nós precisamos fazer com que os países revejam a sua posição. A Coreia do Sul, por exemplo, já reviu. O Chile está para rever. O que nós precisamos é que Hong Kong e Japão, que são os maiores compradores de carne branca do Brasil, revejam imediatamente. Nós temos frigorífico do frango, da ave, na região de Cidrolândia. Nós temos em vários locais de Mato Grosso do Sul que vai ser atingido. Consequentemente, a região da Grande Dourados, que tem produção de milho, passa a ser atingido. Ao acontecer isso, todos deixam de ter lucro, deixam de gastar no comércio local. O comércio local é atingido, desemprega e o ciclo é vicioso.